Bom dia pessoal do CACLA, hoje estamos indo para o evento, o Motofest de Tobias Barreto, são 127 quilômetros de Aracaju. Rodamos até o exato momento, a primeira parada, 26 quilômetros apenas. O motivo dessa parada, o nosso amigo de Estragofão, um membro do CACLA, na primeira parada, mais ou menos uns 10 a 13 quilômetros lá atrás, a esposa desceu para fechar a porta da moto e o mesmo, arrancou a moto e esqueceu ela lá na BEI. Então, deixou a mulher lá atrás. Então agora nós estamos aguardando, ansiosos para arrancar o pígado dele. Tá bom, acorda, até a próxima.